O Cine diz que a nossa adversária está dizendo na televisão que eu acabei com programas. Eu quero saber qual. O que eu acabei foi com a violência, acabei com o caos em pedrinhas, acabei com a corrupção, com a compra de lagostas e caviar com dinheiro público, acabei com esses passeios de helicóptero que eles viviam passeando para a praia privada deles, acabei com as escolas de Taipa, estamos acabando. Foi isso que a gente acabou, com essas coisas erradas. O Heftel está progredindo, avançando e nós estamos prontos para debater isso aí. Valeu, Cine. E isso também vale, Cine, como alerta para a gente estar atento para a verdade. A verdade é uma coisa importante e quem caminha com a verdade não tem medo de nada, não tem medo de debate nenhum, porque anda de cabeça erguida e olha nos olhos das pessoas e a verdade anda conosco, graças a Deus. O trabalho continua, a mudança segue em frente. Flávio Dino 65 Música 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 Música